Cidadão, bota a mão na cabeça aí pro gente mesmo. E por que? Acabei de cuidar, sai o outro, não vem. Dá o Taser, usa o Taser. Dá pra cancelar. Eu peguei. Não, tem arma dele ali, pô. Matei o cara. Oba, oba, oba. Tem como me dar um celularzinho sobrano não? Tá cagou o Pro aí, Brian? Ó, aí ó, já sobe aí, por favor. Tem um celularzinho sobrano aí não, polícia? Todo respeito. Tem um celular não, mano. Não tem não, tem não. Não, só tem um, só que eu tô usando. Não vou ficar sem. Tá, pai, tá, pai. Pegou aí, Brian? Peguei. Não, já sobe aí, tu já viu que ele, do jeito que ele é, né? Tá, pai. Tô, pegou aí como eu subi. Chegou, cheguei, cheguei, família. Cheguei, cheguei, família. Tchau. 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 Obrigado.